Resolvi fazer o merengue Resolvi fazer o merengue pra gente dançar Afinei os tambores, maracas, montei minha história E saí por aí, manda fora pra mostrar meu merengue Afinei os tambores, maracas, montei minha história E saí por aí, manda fora pra mostrar meu merengue No estilo de Cuba, a era fazenda com a Úmbia E as lindas muchachas não paravam de dançar No estilo de Cuba, a era fazenda com a Úmbia E as lindas muchachas não paravam de dançar Ei, ela não chaca, chaca Ei, ela não chaca, noite inteira sem parar Ei, ela não chaca, chaca Ei, ela não chaca, noite inteira sem parar Resolvi fazer o merengue, olha das estrelas Resolvi fazer o merengue pra gente dançar Resolvi fazer o merengue, olha das estrelas Resolvi fazer o merengue pra gente dançar Aqui meus tambores, baracas, montei minha história E saí por aí, manda fora pra mostrar meu merengue Aqui meus tambores, baracas, montei minha história E saí por aí, manda fora pra mostrar meu merengue No estilo de Cuba, era quase lá com a úmbia E as lindas, mochachas, não paravam de dançar Era quase lá com a úmbia E as lindas, mochachas, não paravam de dançar Ei, alas, no chaca, chaca Ei, alas, no chaca, chaca Ei, alas, no chaca, noi punteras sem parar Ei, alas, no chaca, chaca Ei, alas, no chaca, noi punteras sem parar E aí